Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui essa fruteirinha que é a cerejeira. Ela fazia tempo que ela não carregava de frutinha porque o chuchuzeiro estava trepado nela. Aí a geada matou o chuchuzeiro e agora ela já está dando para vocês verem que delícia. Está bem madurinha. Ui, cansei para colher. Só que os passarinhos já estão comendo. Mas é muito gostoso. Ai que delícia. Ó, gostosinho. Deixa eu cortar aqui no meio. Ó a semente dela que já quer. Ó, tem bastante, ó. Olha lá em cima. Ainda está com flor. Ainda vai dar mais ainda. Uma delícia. Se você gosta dessa frutinha aqui também, deixa aí nos comentários. Eu vou amar saber. Essa aqui é de outra cereja. Esqueci de que região que ela veio. Mas eu achei uma cerejeira também. Tem outra que é gostosinha também. Tem muito lá na cidade de Siqueira Campo. Mas é diferente dessa. Olha que está regadinho. Uma delícia, pessoal. Estou testando a câmera aqui para ver se eu consigo arrumar a cor dessa câmera aqui. Está muito ruim demais. E aí? Até mais. Tchau! Obrigado.